Fala pessoal, começando mais um videozinho aqui na nossa sexta-feira muito louca, sexta-feira muito louca, a intenção de hoje era o que? É o que né? A intenção de hoje era de nós ir lá na Colômbia e falar com os caras, a intenção, agora se vai acontecer eu não sei, tá ligado? Eu tô sem carro, acabei de chamar um taxizinho aqui, que ele já tá vindo, vou trocar de roupa, porque essa roupinha aqui já tem muito tempo de uso, tá ligado? Muito tempo de uso, eu queria achar o prefeito pra gente conversar sobre esse portão, trocar essa bosta, tentar botar um portão lá embaixo, naquela entrada lá, tá vendo? Lá embaixo, lá embaixo tem uma entradinha de barra, eu quero fechar aquela entrada lá, tá que está a caminho, eu quero fechar aquela entrada pra poder entrar só por aqui, só aqui tem entrada Tá ligado? Foda? É que os caras também, o que que eles fazem? Eles entram pela grama lá, ó, eles vão pela grama, tudo, eles vão à volta, é foda, velho Não vai muito adiantar nosso lado, também, aquilo ali, pelo que eu entendi, é só pra fechar a entrada, tá ligado? Os caras não passarem ali, ó, naquela rampa, com caminhão, essas coisas Então, eu vou ver se é o que a gente acha o prefeito, se a gente vai fazer alguma coisa, demorou? Agora eu só tô esperando a porcaria do TAC chegar aqui, porque, dependo dele, né, mano? Meu carro não tá aqui, não sei se eu vou vender o Veloster, vou passar esse Veloster logo também Acho que eu vou passar esse Veloster logo, hein, mano? O Veloster vai ficar parado, passar uns... acho que eu tô pensando em vender todos os carros que eu tenho ali, mano, que eu não vou usar Eu vou dar uma olhada na garagem também, eu vou listar todos os carros que eu não vou usar Porque não adianta ter o carro ficar parado ali, mano, a gente tem que juntar dinheiro, velho Por quê? Porque é o seguinte, mano É... esses caras da Kombi, eu tô achando que eles vão pedir mais dinheiro, mano E eu provavelmente não vou ter Chegou o táxi? Ah, não, chegou ainda não Então, a gente tem que juntar dinheiro, chegou, chegou, chegou Porra, táxi de luxo, calma, irmão, tá cego, caralho Oh, oh, porra, tá cego, caralho Caralho, cara cego, velho É o táxi? Opa, isso Pode crer, belo táxi, irmão Valeu Rapaz, tá certo, tá certo, mas que seja os corres da do táxi Marquei no Waze aí Deixa eu ver aqui Marquei no Waze aí pra gente ir Vou marcar onde? Vá na garagem, né, mano, pra gente pegar nosso carro Tá marcado aí, irmão, pra você Aê Não tem nenhuma água, comida, um x-tudo, um armitinho aí não? Olha aqui, acho que tem Deixa eu ver aqui, rapidão Pode crer, pode crer Caralho, primeiro táxi Toyota que eu já vi, mano Top Ô, louco, pizzazinha, mano, aí sim Vou te ficar te devendo a água, viu, chefe? Pode crer, mano, nem a coquinha não tem não, né? Tem não, tem que comprar lá, acabou já Que eu acabei de trazer uma família do aeroporto aí e pegou tudo aí É nóis, é nóis Pizza tava gelada, mano Mas valeu, valeu pela intenção Pô, foi mal Que isso Vou... Ou isso eu boto um aquecedorzinho dentro desse carro aqui, sacou? Pode crer, é uma boa, é uma boa Se não compra um forninho elétrico, tá ligado? Baga um forninho elétrico e bota ali atrás, mano É, tem que fazer isso mesmo Caraca, esse tio aqui da frente tá amarrando o... É foda, né, mano É foda Eles são uns tiozinhos, tá ligado? Meio cego, ó Eu passava por cima, tá ligado? Mas tá tranquilo Comigo tem essa não, você pode sentar o pé aí, tio Carro não é meu que vai tomar multa você mesmo Eu só quero chegar vivo, mano Essa é a prioridade Tranquilo Essa moto aí, quem viu aquela moto? Eu não vi Eu não vi, não Cuidado aí, cuidado aí, mano Ah, essas coisas aí, ó Caralho, esse poste aí quase fodeu nós, mano É, pista molhada Tem que trocar o pneu do... Prado aqui Ih, rapaz O tio aqui não quer abrir, não, velho Já é, já quebrou, vai, mano Quanto é que ficou, irmão? Deu... Duzentão Duzentão, vai ser, mano Calma aí Duzentão top, né Barato Exatamente, porra Tá quisendo top, top, top Deixa eu te passar aqui, mano Pode passar cinquenta a mais pela pizza aí, mano Valeu, valeu Valeu Ia te passar mais mil se a pizza tivesse quente Mas não tem, tá tranquilo, mano É, tranquilo, relaxa Ia passar mil se a pizza tivesse quente, é foda Deixa eu ver aqui As coisas que eu tenho aqui pra poder vender, mano Ó O que que a gente pode vender A carroça não, porque a carroça, o admin botou pra nós, tá ligado? A gente não pode vender a carroça A Ferrari não O Ford também não, que é um carrão nosso Hyundai Velocity a gente pode vender O Kart Tem gente pagando muito caro pelo Kart, mano Mas eu não sei ainda se eu vendo Esse aqui não E... Ué, mano Cadê minha XT? Ah, tá Lá embaixo é imóvel, tá certo E aqui tem essa Kombi A Kombi eu também não uso, mano Então, tipo O que que eu vou fazer com essa Kombi aqui, mano? A gente podia ver O que que eu vou fazer? Vou pegar essa Kombi, calma aí Vou pegar essa Kombi Olha como é que ela tá top, né mano O que que ela tem dentro do inventário dela? Será que tem alguma coisa? Deixa eu ver aqui Veículos Porta-malas Pegar Balde Caralho Tem 140 balde aqui, mano Meu Deus do céu Deixa aí Quem pegar vai ganhar 140 balde, mano Vamos dar uma olhada Quanto é que tá essa Kombi Acho que vou passar ela, mano Passar ela Passar um monte de carro, tá ligado? Olha lá Já anuncie, ó Vendo Kombi tunada Amarela cor de mostarda Valor 5.500 reais Acho que aparece um, mano 5.500 reais, velho Ah, porra Os cara tá vendendo um kart Tipo 200k, mano Se liga, velho 200k o kart Deixa eu ver se alguém ali vai querer comprar, mano Vou estacionar minha Kombi ali, mano Olha se tem alguém aqui que tá querendo comprar Olha um idiota em cima da parada do Samu, mano Nossa ideia, velho Tem polícia, mano Como é que a polícia deixa o cara ali em cima, cara Vou checar isso, velho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, mano Cadê a polícia? Depois vai até embora Faleu Oittyy Olha a polícia Olha a polícia Olha a polícia Não precisa trabalhar não nessas merda Que ideia de esses polícia de merda Ele tá voltando Então é o seguinte Eu pago muito imposto para comprar ambulância Por que tem duas crianças em cima dela Quase quebrando elas? Isso aí não é meio que um desrespeito não Já vamos tá checando Muito obrigado Desrespeito sim com a integridade das viaturas Exatamente Acho que eu olhei muito errado os caras em cima do SAMU A gente vai dar uma olhada Muito obrigado Não é conhece assim não Porra Vai ficar assim dançando em cima do SAMU Carai mano Já mandou sair lá de cima Já saiu os dois A polícia mandou É ruim Não não é assim não É assim que a banda coca não Porra Vai lá de cima e cai A policial quando saiu bebê em local público vai ver As viaturas da polícia militar E da SAMU Elas devem ficar sem nenhum tipo de Interferência Desculpa Eu bebi um pouquinho a mais Mas achei que era um palco Desculpa ai mesmo Se o senhor não tem condições Se o senhor não tem condições Você deve ir pra casa entendeu Desculpa pro senhor ai Eu tava um pouco operado ali Qual é o SAMU que é dono dessa viatura aqui? Quem é que tá trabalhando na viatura? O policial vira mecânico Não tô vendo Não tô vendo se ele mexer alguma coisa aqui Qual que é o mecânico? Qual que é o SAMU que tá nessa viatura? Eu quero ver Aquele cara que falou que tá bêbado Se ele vai pegar um carro tá ligado? Vou meter o caguetasso também É o senhor? Meu olho rapaz Pode dar uma olhadinha no teto da viatura do senhor Ver se ta danificado Porque se tiver danificado ai o cidadão vai ter que pagar Ou ele vai ser enquadrado ai por dano Ou é o patrimonio Não na 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 E caralho Que que deu ai senhor policial Ó mano, não ta danificado não, mas me deixaram uma garrafa lá em cima Embaixo não teve nenhum danificado não, embaixo ta danificado Ah, mas ta tranquilo? Ah, que merda, era pro cara ser preso, valeu mano Embaixo ta tudo o fio ligado Eu fiz minha parte ali Ah, ta danificado não, só deixaram uma garrafa Não quero ver os engraçadinhos mais em cima de viatura Desce dai Ó o cara ta provo... Provocou não, agora não Agora vou voltar lá, vai tiçar mais Então cidadão, você ai que fez a denuncia Ta tranquilo ai as viaturas ai É o cara que fez a denuncia ai Ta tranquilo ai mano Parabéns ai quem fez a denuncia pra polícia ai Parabéns, parabéns Preciso despediar no meu kit Tem parada de você mesmo ta fazendo balera Pra todo mundo ai Tuto morto aqui na praça Tuto morto, ta fazendo meu show É isso ai Tuto morto aqui na praça Polícia não que aguentando as viatura Não é palco pra fazer show magrão É que eu to achei que era o palco Desculpa senhor Desculpa ai meu Muito obrigado pela denuncia ai Samu Exatamente Valeu ai Samu Ô Samu achei que você tava com nós Samu Que isso Não fui eu que te amei não Parabéns Samu Parabéns Samu Vocês até vocês fazerem metra ai mano Samu é o capuete Então xixi logo o Samu Ai na quebrada xixi 917 Na quebrada xixi Mano nada ai Porra deixa esses cara ai mano Porra me chamem não fala Deixa eles lá Deixa eu vazar daqui Ei mano você tava na festa do PIR Não existe mais sigilo ai Na polícia Existe sim senhora Fazer desculpas ai Pelo Pelo acontecido ai Eu vou orientar os recrutos ai Na próxima vez De tentar ficar um pouquinho Deu ruim até pro Samu Beleza então Bom trabalho ai Precisando da Samu Que policial burro E vem pra cima de mim Obrigado pela denuncia Um monte de cara em volta Nossa ideia disso mano Não fica aguentando Na frente dos caramba É ruim Já mexi espalhando Bora Parabéns pra quem denunciou Ah carai Chegou vazado aqui mano Não deu certo vender a cobre Ninguém quer comprar a cobre Essa bosta aqui Falei veículo velha foda de vender mano Eu não vou passar aqui No sinal vermelho Tem policial ali E eu to fitando É ruim Minha fazenda aqui mais Ela que mais gera receita aqui mano A cidade de cadê O cara fica pisando em cima da ambulância Vou ficar aqui Opa A polícia Eu preciso que tinha a polícia mano Deixa eu guardar aqui Mano acho que esse cara tava me chamando velho Deixa eu guardar aqui Deixa eu ver aqui É moto Deixa eu ver a moto Deixa eu ver aqui a moto Pá Vê com os possuídos Bicicleta de corrida E XT Ninguém vai querer cobrar XT mano Esse que é o foda Tá ligado Que é o dono lá da fazenda né Só eu sim Como é que a gente faz pra pegar leite lá Tá quanto a taxa lá A taxa lá tá de 15 mil por semana Eu ia perguntar exatamente sobre isso Nossa Tô zerado agora Tem como fazer Dos viagens de pago depois não Das viagens Porra Tá zerado mano Tô vendo Eu vi que você acabou de sair daquele carrão ali Você não é o taxista Não pô Só que acabou de Sim pô Você tá taxista aí Não tem dinheiro Caralho Rapaz Acabei de comprar a camanete Fiquei zerado Puta que pariu mano Acho que tinha até uns 5 mil no banco Caralho Calma aí Calma aí Deixa eu ver daqui a pouco eu resolvo o seu lado Fala aí irmão O que você tá querendo? Pode crer É o seguinte Sei que Beleza O cara tá andando certinho de bicicletinha dele aí Então a parada é o seguinte mano É 15 mil por semana lá a parada Pagou Usou Isso é útil Não entendi Pagar depois? Pagar depois? Não Tipo Eu te pago Aqui por exemplo Daí eu tirando um leite É Eu paguei uma grana depois Para te pagar O leite mais ou menos Ah mas eu não sei não mano A última vez que eu fiz uma viagenzinha Eu ganhei uns quase 20 mil mano Então tá dando dinheirinho bom velho Ah não Mas aí depende da quantidade que leva né Exatamente Exatamente Então Você que sabe mano Entendi Então tá É Então tá beleza Sei lá Depois eu te procuro aí Tipo eu já tenho dinheiro Mas Eu não tenho exatamente um veículo para fazer essas entregas Entendi Entendi mano Beleza Qual é a coisa que dá um toque aí mano Eu vou fazer o corre aqui O corre da grana aqui E quando eu tiver ela eu te procuro Demorou Demorou A coisa é um toque aí Beleza É nóis Deixa eu pegar aqui meu carro Deixa ele pegar o carro dele aí Deixa os outros pegar o carro Vai Deixa eu pegar aí Ah tá Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Um carrinho pequeno nosso né mano Olha ela aí Olha a criança De primeira saiu né mano A criança saiu de primeira né tio Olha o cara falou que dá pra tunar e ficar Acho que tá tunada já mano Eu não sei velho Vambora Vambora Eu vou na loja de roupa ali Vou trocar logo a roupa Que eu falei que ia trocar né mano Esqueci Opa Os cara não vai comprar aquela lá mano É foda Os cara não vai comprar Ninguém compra mais Kombi aqui mano Olha mano Calma aí Calma aí Calma aí Cadê aquele cara Eu posso falar pra ele que eu posso vender pra ele Se tiver dinheiro Calma aí Cadê ele Cadê ele Não tá baixadinho não mano Não tô te vendo não É que meu carro é muito baixo tá ligado Aê 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 Eu tô vendendo uma Kombi aí mano Não quer comprar não Você falou que não tem carro Baratinha Kombi Vendendo o que? A Kombi É que tá vendendo por quanto? Cara eu vendo pra você por cincão mano Cincão é seu Cara Saca velho Mas aí eu vou ficar quebrado Porque o dinheiro que eu tinha pra Passar tirar o leite lá Exatamente 20 mil Daí eu vou tirar 15 mil Mais 5 da Kombi E aí eu vou ficar como? Sei nada Exatamente Aí você começa a trabalhar Aí vai ganhar dinheiro porra Tem que investir pra ganhar dinheiro mano É beleza Vamos ver essa coisa Qual é rapaziada Alguém quer comprar um Porsche Calma aí deixa eu pegar aqui então Calma aí deixa eu pegar aqui Beleza Aí carai Nossa dá bem que eu lembrei mano Calma aí Calma aí Na promoção Ó Na loja 830 mil Opa Na minha mão 700 700 mil na minha mão Um Porsche Motor e transmissão no máximo Vou pegar aqui pra você ver ele Ué Eu quero Porsche Aí mano A bicha é bonita Amarelona Tá ligado Amarelona Beleza Beleza Tá Tá porra Tá porra Que porra é esses caras mano Olha olha Tá que pariu mano Aí mano Dá uma olhada aí na Na Kombi aí ó Top Top Tá zero Tá zero hein mano Fala aí mano Fala de novo Você acabou de chegar na cidade Já era eu compro Quer comprar? Demorou Cheguei 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 Cabeu que eu tô procurando aqui os documentos aqui mano Só um segundinho Aí mano passei o documento aí Boa 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 Conta que você ganhou Aê carai Agora sim Aê Mas me tira uma dúvida Fala é Eu sou novo na cidade Sabe E tipo Precisa Tá registrado lá Que eu trabalho como leiteiro Entende? Ah sim 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 É Mas aí É depois que você fizer o pagamento lá tá ligado Pra poder Aí eu pego sua identidade Tudo certinho Exatamente Já já eu vou lá com a Kombi Pra já começar o tramo Demorou Demorou Só levar o dinheiro lá Que eu já pego as paradas tudo Demorou? Beleza Tem maquininha lá Ou tem que levar o dinheiro na mão? Não tem maquininha Tem maquininha Só chegar lá Que a gente conversa Valeu irmão Boa boa A compra aí hein Kombizinha tá top Pronta aí Vendemos a Kombi já mano A Kombi já foi feita Rapaz viu velho Quase que Que passou batido velho Ô parceiro Algum de vocês são táxi aí Só que agora eu não consegui Chega meu Ferrari vermelho aí ó Porra mal boro mano Chega aí Não mal boro não né mano Não velho Porra de cigarro Faz o bagulho da chave aí Pega a chave aí Aí carai Olha essa aqui Parece que ela tá preta né mano A Ferrari olha isso Bora lá Bora lá Agora sim Já conseguimos vender um carro hein Só falta vender a XT E falta vender também a Não sei se eu vou vender o Velocity Na moral Velocity é muito bonito velho Aquela F350 eu não vou vender velho Nossa olha isso aqui Olha isso aqui Voar voar Subir 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 Eu vou pegar uma roupa nova aqui agora mano Vou pegar uma roupinha nova Tá ligado Nem consegui ir lá na porra do Do local lá né Na Colômbia Pode ficar tranquilo A gente vai lá ainda Tem que ir mano Eu sou obrigado aí Tá ligado Eu sou obrigado aí na Colômbia Vocês viu o que aconteceu no último vídeo Então eu tenho que ir lá de qualquer jeito Eu vou deixar o carro aqui no estacionamento Certinho Tá ligado Certinho Certinho Porra foda que eu não tranquei o carro né mano Aqui tem que dar um barra save Veículo trancade Vamos aqui botar uma roupinha nova hein Uma roupinha nova Pa e pu É tipo Colômbia Pronto Aí caralho Agora sim Quem é que não vai respeitar agora mano Agora a gente tá pronto aqui pra ir lá e conversar com os caras mano ó Olha a roupinha Pa Já aqui ó Olha Olha como é que fica nosso style hein mano ó A gente já começa já com o que Com a jaqueta Jaqueta Isso aqui não é jaqueta Ele tá o nome jaqueta Isso aqui é um Sei lá Uma roupa mafiosa Com Com a roupinha por baixo pretinha Eu não sei o nome das roupas mano Uma calça e um tênis Só isso velho Cabelinho combinando com a barba Quer dizer a barba combina com a blusa GG mano Isso aqui tudo combina com o que Uma Ferrari mano Uma Ferrari tiozão Olha só essa Ferrari top mano Agora a gente tá com a roupa certinha pra usar na Ferrari mano Que isso hein Isso aqui é É pra tirar foto mano Se liga mano Olha aí tiozão Quem é que tem a Ferrari top igual a essa aqui hein Quem é que tem GG 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 Tira até uma selfie aqui Calma Quebra não Agora a gente tem uma roupa decente A mesma roupa assim que você toca o olho e fala Mano Essa roupa é uma roupa tá ligado Não é aquelas roupinhas Pá não sei o que mano Isso aqui é roupa Vamos lá no centro da cidade lá mano Agora a gente tá com roupa de empresário mesmo mano Roupa de empresário Pá A gente chega lá pro cara pra lá irmão Tava parada pra te oferecer Um negocinho com leite Pá Você quer trabalhar comigo? Agora a gente é mais respeitado que isso aqui mano Caralho Eu sei que o jogo ia fechar mano Deu uma travada Vambora 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 Não tem polícia aqui não Vambora Opa Nossa tem sim mano Olha o bicha passa quebrando tudo mano Ainda bem que deu certo Não tem polícia mais aqui não Vambora Só tem SAMU aqui nessa praça tio Olha as ideias Eu vou guardar meu dinheiro ali Tô com muito dinheiro mano mano Eu não quero ser arriscado e ser roubado mano Caralho Caralho Ale mano Tranquilo? Pode crer pode crer Perguntar pra vocês aqui Vocês não tão querendo trabalhar não irmão? Sou empresário Sou empresário Dono de uma fazenda Esse jovem quer Se tiver desempregado eu tô contratando Tá ligado? Eu quero Eu quero Eu quero Também quero aqui Mas meu trampo é diferente tá ligado? O trabalho aqui é diferente É que o cara quando entra no meu trampo tá ligado? Ele não quer sair mais O bagulho é o seguinte Tu paga pra trabalhar tá ligado? Calma que eu não vou aguentar calma aí Tu paga pra trabalhar durante uma semana Mas o que você vai lucrar durante a semana Você vai ficar rindo a vontade tá ligado? Caralho que isso? Os caras olhando Tá falando que todo mundo respeita quando o cara tá de terra falando? Eu compreender Pagou o seguinte Você paga quinzão Tá ligado? Quinzão Aí tu tá livre lá pra Mexer com tudo que tem na fazenda Tem vaca Tem leite de vaca Tem a carne da vaca Tem a carne da vaca Tá ligado? Aí você que decide Aí você que decide Isso mano Esses caras aqui É mano Esses caras aqui tudo amigo seu mano Você faz 10 mil por viagem mano Vale a pena Porra mano Tá chovendo não tio Eu vou cobrir o sereno É igual da luz de luto É igual da luz de luto Pode crer mano Mas se quiser dá o toque mano Dá o toque aí tá ligado? Aquizão só Vale a pena aí Vale a pena Vale a pena Eu trabalhava lá Trabalhava lá Aí tá vendo? O cara trabalhava lá Agora já é dono de uma agência de silêncio Já trabalhei lá também É mano Olha a minha vida aí Agora eu tenho Porsche a porra toda mano Eu tenho Porsche lá Eu sou Porsche 911 na garagem Ó Queria falar nada lá no inicio No inicio me ajudou No inicio me ajudou Tá vendo aí? Todo mundo hoje aí ó Tudo bem de vida É Eu tenho até uma McLaren já mano Deu até pra pagar nas tatuagens Tá vendo aí mano? Pois é E só as tatuagens mesmo Só as tatuagens Tem que contar que é um belo ambiente de trabalho né Dá uma passada pra você olhar Rapaziada vamos ali pra calçada aí Que se vê um louco Estão coisando aí mano Cuidado aí Desculpa aí Ah certo certo Desculpa aí Calçada aí Ó mano como que faz mesmo? Quero investir meu dinheiro Tá mano é 15 mil tá ligado? Durante as semanas Você faz o pagamento Eu pego a sua identidade Você fica livre mano Beleza A polícia bater nos carros ali Você tem 8 mil na sua conta taxista? 8 mil O mano quer comprar o carro Pega lá então Eu vou ter que ir lá no banco então também Quanto que é? A polícia batendo ali nos carros mano Ali é ser policial Eu vou deixar aqui também gente Já pega desse cara aqui Já termina que esse vídeo aqui Já tá um pouquinho grande Tá ligado? Agora a gente já tá com a roupinha top Os caras respeitam Tá vendo? Já é outro abordamento ali ó Os caras já ficaram em círculo ali Caraca é aquele cara de terno Pá É totalmente diferente da situação mano Deixa eu depositar aqui meu dinheiro É 15k né mano Exatamente irmão 15k mano Valeu mano Só me passa a sua identidade aí Pra eu poder tá anotando aqui Sou Wesley Berns Exato né? É isso mesmo Demorou irmão Pra que meu óculos ele automaticamente tira a foto Ligado? Quando eu olho Já tá anotado aqui Qualquer coisa O senhor já tá liberado Demorou? O senhor já pode ir lá na fazenda Tá tirando o leite Tranquilo Valeu aí viu mano É nóis É capaço aqui não Vamos botar aqui não Tipo assim Se na próxima semana tem que pagar Toda semana não é? Exatamente Eu vou encontrar você Você vai encontrar o segurança mano Segurança sempre tá lá também Aí você pode renovar com ele Tranquilo hein É nóis aí irmão Acho que tá dando um apagão aqui Toda hora acende apaga essa luz mano Vambora Tranquilo Muito obrigado aí viu É nóis É nóis Valeu Eita porra Eu tô pela cara Então é isso aí rapaziada Espero que você gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Agora sim Agora tá com a roupinha aqui Que os cara vai ter que respeitar irmão Então valeu falou Oi rapaziada E até o próximo vídeo mano Fui